Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Hoje nós vamos estar fazendo, gente, um sorvete natural de banana que fica super cremoso e delicioso. Aqui eu vou estar utilizando três bananas, aqui eu estou usando a prata, vocês podem estar usando a nanica, a maçã, a banana fica gosto de cada um, tá? Vou usar uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Então, as forminhas estão aqui, tá? E aqui a gente já vai estar cortando as bananas. Façam, gente, porque está quente. Aqui em Brasília está um calor, eu sempre tenho que estar fazendo um sorvete. Aqui em casa a gente não compra, viu? Um sorvete, picolé, a gente sabe o que está fazendo. No dia desse eu fiz de morango, nossa senhora! Ficou uma delícia, viu? Está muito quente aqui. Deixa eu tirar aqui. A mão higienizada, viu? Ó. Não sei aí onde vocês moram, deixem nos comentários como que o clima está aí, porque aqui está muito quente mesmo. Chove um pouquinho à noite ou de tarde, depois o calor continua pra valer, viu? E não esqueça, gente, se inscreva no canal, deixa eu tirar pra cá, dê um joinha, ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postava. E de já eu agradeço, tá legal, gente? Aqui a gente vai estar colocando uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite, ó. Agora a gente vai estar batendo. Deixa eu pôr pra cá. Ó. Agora a gente vai bater. Pra gente colocar nas forminhas. Pronto, gente. Bati, coloquei aqui na forminha. Sobrou também. Coloquei no copinho, aquele copinho descartável. Agora eu vou congelar também, viu? Depois, gente, é só cortar ele e, ó, tá pronto o nosso sorvete. Agora eu vou levar pro congelador umas duas, três horas, umas quatro horas, tá? Aí quando ele estiver pronto, a gente volta pra estar provando. Então, até já. Ficou pronto, gente, olha. Olha, deixa eu tirar aqui, ó, com jeitinho. Olha como ficou cremoso, ó. Olha. Olha isso, olha. Delícia. Super recomendo. Pra esses dias de calor, viu? Faça. A criançada vai adorar, ó. Tá bom? Deixa eu pôr aqui pra ficar mais perto. Tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. O meu forte abraço. O meu obrigado, viu? Não se esqueça, gente. Se inscreva no canal. Dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, gente. Tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.